Hoje é dia de murder! Sim, eu já comecei com a dancinha do like, já passando aqui álcool em gel para começar o vídeo. Álcool em gel nas mãos, álcool em gel no controle, álcool em gel no computador, álcool em gel no celular, álcool em gel em todo lugar. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e passa o álcool em gel na mão. É! Eu sou inocente. Eu sou inocente. Você é inocente? Vamos ver se eu sou inocente, porque eu não fiquei pressionando atenção na garrafinha que tem álcool em gel e não sei quem eu sou e eu sou inocente. Você é inocente? Sim. Então vamos se mandar daqui, porque tem suspeito, tem suspeito, tem suspeito. Tem suspeito. Suspeito, 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 suspeito. Ai! Ai, 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 ai. Nossa, nossa, passou um ali. Já estou com medo, já estou com medo. Ai, já deu, já estou com medo, porque tem um murder aqui. Você achou um murder já? Achei! Onde ele está? Ele está perto de mim. Ele está por aí. Aqui? É. Não, aqui não tinha ninguém aqui não. Tá, tá, tá. O murder está atrás da gente. Não tem murder aqui não, está tranquilo, eu acho. O que eu acho? Tem uma menina com... Olha que olho louco. Ai, ela está aqui. Sai, 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 ela está ali. É uma loirinha de olho estranho. Pode chocou o tralete sem querer. É uma loirinha de olho estranho. Eu estou aprendendo, mas... Cuidado, cuidado. Cuidado, meu. Deixa eu ver se ela está aqui. Ai, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Sai daí, Zé. Sai daí, Zé. Sai daí, Zé. É ela? É. Você pegou? Está aqui, eu, Zincinho. Mas você é um orelhudo também, eu falei para você? Um dia eu estava em cima do muro, eu caí e me espatifei. Você também? É. Olha aqui. Um dia, na vida real, eu estava em cima do muro e aí eu caí e me espatifei todo. Em cima do muro? É. Na vida real? É. O que a sua mãe falou para você? Desce daí. Desce daí, moleque. Vai se espatifar no muro. É aí, se cortar em pedacinho. A murder é feia, ela tem uma cara estranha. E eu, muito manezão, fiquei indo lá perto dela. É. Fui fritado. Tudo da nossa casa está com alquim gel e a gente tem um alquim gel gordão. A gente tem um alquim gel gordão que o Arthur está gastando tudo. Não, só que não é o meu, que é da garrafinha, aquele que está em cima do guarda-roupa. Tem que guardar em cima do guarda-roupa, porque senão ele cata e gasta tudo. É, galera, eu sou criança, mas eu tenho uma dica para vocês. Se vocês tiverem uma cadeira, com o seu alquim gel de velho, é só pegar e subir e pegar. É o que eu fiz. Eu peguei a cadeira, subi em cima dela e peguei alquim gel de cima da geladeira. Então tá bom. Todo mundo já sabe que é para passar alquim gel. É. Vamos nos concentrar no Murder, porque já perdemos a primeira rodada, hein? É. Vai lá. O Murder venceu. Olha a cara do Murder. É. É tudo atorta. Que menina estranha. É. Venceu o Murder mesmo. E ela venceu. E ela venceu e o Seth. Ele se era uma menina. Vai votar ou não vai? Vai escolher um mapa? É. Você vai escolher um mapa legal, né? Esse mapa está muito chato. É. É um mapa bem legal. É um mapa natalino. Mapa natalino no mês de abril. É. Onde você vai achar o mapa natalino no mês de abril? É. Estamos no mês de abril, rapazinho. É, mas tem o mapa natalino. Ah, é? Esse daqui é o mapa mais pequeno. Mansão? É. Ah, eu gosto desse. Eu gosto desse. Botei nesse aqui, então. Eita. Você botou no hospital. Todo mundo gosta desse. Ah, meu Deus. Eu não botei no hospital. Antes de acabar a rotação, depois que eu botei no hospital, eu voltei correndo. Cadê aquela menina que foi o murder? Ela saiu? Ah, não. Ela aqui, ó. É. Menina. Você é estranha. Fiquei com medo dela e ela acabou me matando. É. Socorro! Murder! Vai me pegar! A gente começou. Galera, quem deixou o like, quem se inscreveu no canal e quem ativou o sininho? Comenta aí. Eu sou um pequeno inocente e você? Comenta aí. Nosso canal tá com quase 400 inscritos já. Você é quem? Eu? É. O inocente. E eu também sou um inocente. Um pobre inocente. Pode acreditar. Pode acreditar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não. Não. Sou inocente. Opa, achei uma entrada secreta. Uma entrada secreta. Eu já conheço a mansa. Achei uma entrada secreta. Ué? Ganhamos! O xerife já deu uma espingardada? O xerife deu uma... O xerife deu uma sapatada no Murder, parece. Vamos ver, vamos ver. Não. É assim, sim. É. O xerife... Ganhou. Fuzilou o Murder. Agora eu vou ser o Murder, hein? Se prepara. Tem, 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 tem. O que você tá fazendo aqui, Paradão? Tô offline. Hã? Tô offline. Você é meu amigo. É. Mas se eu for o Murder, acabou nossa amizade. Acabou? Acabou sim. Aonde vai, aonde vai, aonde vai? Eu vou... Eu vou no meio, eu vou no meio, eu vou no meio. Eu vou... Falar um pouquinho aqui. Aí. Fui no meio, fui no meio. Eu não tô mais offline. Fui no mapa do meio. Você ficou fazendo gracinha, perdeu a votação. Porque eu quero ficar offline. Agora a galera vai começar. Eu sou o Murder. Ou não. Ah, o Rei Arthur é o Murder. Eu já vi na tela dele. Eu vou me mandar, eu vou me mandar, vou me esconder. Ninguém vai me achar. Quem vai te achar? O Rei Arthur é o Murder. O Rei Arthur é o Murder. Corre, 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 corre. Eu acho que eles não me acham. Quem estiver jogando, assistindo... O Rei Arthur é o Murder. Vai começar. Eu vou vir aqui na tela de Murder, eu tô localizado, então agora eu posso ver todo mundo. Mas, tô muito longe de você. Aparece. E você jamais me pegará. Como assim? Porque eu sou bagunceiro gamer. Estamos em um mapa novo. Hã? Estamos em um mapa novo. Estamos em um mapa novo? Sim. É estranho mesmo esse mapa. Tem um drible da vaca no Rei Arthur. E eu acho que eu me dei mal. É. Ai, tem um buraco aqui. Vai, vai, vai. Faça, 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 faça. Faça que ele vai me pegar. Só vai. Ai, ai, ai. Nossa, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Nossa, é muito lugar, muita coisa estranha. Escapei, escapei, escapei. Escapei do Nubão. Tô pegando minhas moedinhas, fazendo... Ai, minha coletinha. Tô fazendo a minha coletinha de boa. Eu acho que ele não me viu. Eu acho que ele não me viu, não sei, não tenho certeza. Ai, meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. Como é que eu saio daqui? Nossa, 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 vai, 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 vai. Cadê você? Ih, já tô longe. Você é muito fracote. Jamais você vai me pegar. Já coletei todas as moedas, minha mochila tá cheia. Já matei um aqui. Matou mais um? Matei. Só eu que você não vai conseguir pegar, jamais. Onde será que você tá? Eu perdi. Tem sim, eu não sei. Ai! Só vai, só vai, só vai, só vai. Ai, ele tá atrás de mim. Ai, 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 ai. Pula. Pula, corre, 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 corre. Passa no buraco, passa no buraco, passa no buraco. Passa no buraco. Escapei. Cadê você? Ai, meu Deus, ele tá atrás de mim ainda. Você não me viu? Não. Você passou do meu lado. Vou me mandar daqui. Ai, ai, ai. Socorro. Cadê ele? Nossa, você não viu de novo? Não. Não acredito. Você não me viu? Não. Ué. Passou do meu lado duas vezes. Ai, aqui não tem saída. Sai, 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 sai. Bagunceiro? Oi. Se você vir aqui, é... Quero achar o xerife. Se você vir aqui... Você já matou o xerife? Não. Se você vir aqui, a gente faz um acordo. Eu acho que vai acabar seu tempo. Não, mas vem aqui pra gente fazer um acordo. Vem aqui aonde? Onde é que eu tô aqui? Eu vou saber onde você tá? Tô correndo. Ah! O bagunceiro é fera! Eu vou saber que agora eu sou o murder de novo. Eu venci. Eu sabia disso desde o início. Eu ia conseguir fugir. Você conseguiu não. E sim, garotinho! É, parece. Você não foi um bom murder, não conseguiu vencer. Então por que eu matei todo mundo, só sobrou você? Eu sou o fera dos fera. Eu matei todo mundo que tem nesse mapa. Eu sou o rei do murder. Você esqueceu disso? Não. Opa, votação, votação. Eu não vou votar porque eu não sou mais seu amigo. Você não é mais meu amigo? Não. Ah, tô tão tristinho. Vem aqui, amiguinho. Se eu for o murder, eu não te pego também. Eu deixo você ficar vivo. Pode ser? Pode. Então tá bom. Se eu for o murder, não vou pegar o rei Arthur. Por favor, se você for o murder, me deixa por último. Me deixa por último? É. Será? Como é que eu troco a skin da minha faquinha? Troca a minha faquinha do... Do Xbox. Me deixa por último porque eu sei que você é o murder. Quem falou que eu sou o murder? Tá louco? Eu sou na sua tela. Você viu na minha tela? Eu vi. Para de olhar na minha tela, seu sem vergonha. Você viu na minha tela, então eu vou pegar o seu murder. Eu não vi não, eu não vi. Ah não. Então por que você sabe que eu sou o murder? Aí, 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 aí. Perquei errado. Como é que eu faço pra voltar? Me ajuda aqui. Nossa, travou. Nossa, o que eu fiz? Deixa eu te ajudar. Me ajuda. O que foi? Ah lá, parou, parou, parou. Me ajudei. Como que eu volto aqui agora? Aqui, aqui. Boa. Aí, vou começar a brincadeira agora. Tá, me deixa por aí. Galera. Toma. Toma. Tem mais? Tem mais aí pra brincar com bagunça? Olha aqui. Um bagunceiro. Oi. Se você não me matar, eu te falo onde aqui tá todo mundo. Aí, ó. Aí, eu já sei onde tá todo mundo. Já foi mais um aqui. Outro. Outro. Tem toda uma galera aqui. Opa. Hoje não. Vem cá. O bagunceiro é malvado. Vai te pegar. Foi mais dois. Você passou do meu lado uma vez. Você passou do meu lado três vezes. Não acredito que eu não te acertei. E agora eu vou te acertar. O que é isso aqui? Eu acho que só falta você, Arthur. Cadê você, seu safado? Não falta só eu, não. Tem mais gente? Tem. Você tá com gracinha. Me deixa por último. Eu disse pra você me deixar por último. Pode ir na. Você me pode me deixar por último? Ah, eu não acredito. O xerife me pegou. Não. Ainda me zoou. Tá me zoando, safado. Não gostei dessa brincadeira. Que chato. Você se salvou, então? Aham. Nossa, eu queria ter pego você. Que droga. É. Ah, mais uma rodada? Galera. Olha aqui. Se você estiver gravando o Mordor com seu pai. Olha aqui. Eu tenho uma dica pra vocês. Se ele estiver correndo atrás de vocês. Você vira. Depois ele continua indo. Depois você pula. Depois você vai e ele não te pega. Boa dica. Boa dica. Se a gente estiver jogando com o papai, com a mamãe, com a titia, com a vovó. Eu só vou fazer isso. Já manda deixar o like também no nosso canal. É. Olha o engraçadão que me matou aqui. Sem graça. Galera, vocês gostaram da dica? Você é o Mordor de novo. Eu deixei você por último, hein? Não se esqueça. Tá. Não se esqueça. Eu sei. Então eu quero ver. Quero ver se você vai cumprir com a sua palavra. Ai, já estou correndo porque eu sei que ele não cumpre com a palavra. Só vai, só vai. Eu nem quis ir aí. Eu vi que você foi pro outro lado e eu fui pro outro lado. Ah, sei. Sua conversinha não me engana. Ó, o pinguim tá aqui, o que matou eu. É. O sem graça. Sem graça. Vai pra lá, pinguim. Ele acha que eu sou o Mordor, ele saiu pulando. Até você, Rertur. Não faça maldade com o Bagunça. Nossa, tá todo mundo aqui onde eu tô. Por que você não veio matar? Eu não sei onde. Tá lotado de gente aqui. Deixa eu ver. Tô pegando moeda aqui, hein? Você tem que cumprir sua palavra. Você disse que... Opa, já vi um corpinho ali. Você tá perto aqui. Tá todo mundo aqui. Hum, xerife, xerife. Cuidado, cuidado. Nossa, que sapatada que o xerife te deu. Você viu que eu deixei todo mundo, viu? Eu vi. Agora, se você for o Mordor, faça igual eu. Você só não contava com o xerife dando uma sapatada na sua orelha. Eu sei, eu deveria ir pro lado e ir pro lado e despaquear ele. Eu avisei você. Eu sei. Galera, nós vamos ficando por aqui. Sim. Quem gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. Aqui no sininho. Ativa o sininho pra ver todos os nossos vídeos. É. Hoje foi dia de Murder. Sim. Mystery 2. Depois do Murder, você já sabe, né? O que a gente combinou que eu... É. Depois do Murder, nós vamos gravar um vídeo agora. Um novo jogo. Que não é de Roblox. Não é de Roblox. É. Quem gosta, já fica aí no canal pra não perder e saber qual que é o vídeo novo. É. Beleza? Beleza. Falou, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.